Eu jamais vou lhe esquecer, nem ao menos um segundo, será sempre para mim o maior amor do mundo. Angélica, meu mundo é você. Angélica, meu mundo é você. Quero sempre me lembrar do seu rosto tão criança, quando o padre no altar abençoou nossa aliança. Angélica, meu mundo é você. Angélica, meu mundo é você. Por tanto tempo eu andei sozinho, procurando um amor. Você surgiu em meu caminho, minha vida mudou. Angélica, meu mundo é você. 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 Por tanto tempo eu andei sozinho, procurando um amor. Você surgiu em meu caminho, minha vida mudou. Angélica, meu mundo é você. 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 Obrigado.